Quando você percebeu que eu estava Vivendo em outra dimensão Eu previ que iria ser acusada De não ter mais salvação Você pensa que eu não sei Por que não dá pra chegar Sou um desce em direção Esperando a colisão Pra me parar que eu não consigo O que será que aconteceu comigo? Minha cara tá no chão Fala aqui com a minha mão O que eu já vi O que será que aconteceu comigo? Quando eu estiver bem desesperada O que será que aconteceu comigo? Eu sou um desce em direção Eu não sei Por que não dá pra chegar Sou um desce em direção Esperando a colisão É pra me parar que eu não consigo O que será que aconteceu comigo? Minha cara tá no chão Fala aqui com a minha mão Eu não consigo me parar Ninguém consegue 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 me parar So, it's why don't you come here in Japanese? Why are you here? So, it's why don't you come here.